Cara, eu tenho várias ideias aqui pro Corte do Flu. Ah, tu tava falando aí, né? Tava falando, tem várias, várias paradas. Cita uma aí, cita uma aí. Cara, eu já prendi um pedófilo. Você prendeu realmente? Já prendi um pedófilo, já prendi um pedófilo. Inclusive, na companhia, não fisicamente, mas ali dentro do programa, com o outro convidado que vocês tiveram recentemente, o Maurício Meirelles. Durante o programa CQC. Era o Maurício o pedófilo, já pensou. Chegamos pra meter o pedófilo, é o Maurício. Você falou, caralho, que merda é essa? Não é piada. Não, a gente pegou um pedófilo, foi demais. Como que foi isso aí? Foi o seguinte, o programa CQC, ele se originou na Argentina, e lá na Argentina os caras pegavam muito pesado. O programa que foi vendido pra Itália, só pra vocês terem noção, o CQC da Itália foi o seguinte, eles montaram uma sessão de fotos, e aí iam entrevistando os senadores italianos que chegavam, só que aí estavam as luzes muito fortes, muito fortes na cara. E o jornalista, o repórter CQC, ficava tipo 30 minutos entrevistando. Num determinado momento, suava, pingava, o cara oferecia um paninho, o cara, o senador ia lá, beleza, ele guardava esse paninho. Acabou essa entrevista, uma entrevista boba, o pessoal do CQC da Itália foi, fez exame pelo suor, não sei quantos deu, tipo, que usavam tóxico. Tipo, cocaína, tudo, tudo. Caralho, os caras são doideiras. Cine, eles são cinistas. Então o CQC é radicou mesmo. E aqui no Brasil, a gente teve uma ideia lá atrás, com o Danilo Gentili, lá na edição, de fazer, pegar um pedófilo no mato. Uma ideia até do Produtor Gato. Deu certo, foi um bom ibope. Fizeram isso depois com a Mônica Eose e fizeram com o Ronald Rios. Pô, deu super certo. Aí foram fazer pela quarta vez comigo. Só que falaram, vamos fazer diferente? Vamos manter o papo com esse cara? Vamos fazer esse cara cair realmente no seu próprio veneno? Morrer picado por si mesmo? Então a gente manteve uma conversa durante uma semana, a gente criou um estúdiozinho, contratamos uma atriz, porque a gente tinha que fazer tudo legalmente. Então a gente contratou uma atriz que tinha 18 anos, mais que aparentava ter 15, 14 anos, e a gente pedia pra ela aparentar 14 e falar que tinha 13, 12. Porque aí depois, nossa lei tem isso, maior de 16, já não é considerado pedofilia, tal, tal, tal. Claro que existem casos que, pô, tem pessoas com 16 anos que sabem, têm consciência do seu ato. Mas, pô, tem meninas de 13, 14 anos que não sabem. 12 anos que não sabem. Isso sim, é você abusar da infância, da inocência de uma pessoa. E aí a gente manteve esse contato com esse cara, ficamos uma semana, os produtores arregaçaram, e aí chegou o dia, marcamos o encontro. E eu rezava pra esse cara não ir. Porque eu falei, se ele vier, ele sabe que é uma menina de 12 anos, que ele está abusando da inocência dela, e ele vai, obviamente, estuprá-la. Vai abusar da infância. O estupro não é só que você prende o cara e, o cara vai lá e maltrata a mulher e bate. Tem estupros que a pessoa não sabe que está sendo estuprada. O cara fala, ah, vou botar aqui o meu pipiu, no seu buraquinho, olha que delícia. É que é mais... Eu, como homem, não posso saber qual é o pior, né? Graças a Deus eu não sou estuprador e nem fui estuprado. Inclusive tem até outro corte que tem uma parada parecida aí, que eu lembrei agora. Mas tem vários tipos de estupro, vários tipos de abuso. E todos eles são muito sinistros. Então eu sabendo que esse cara é um potencial, é um estuprador em potencial, eu ficava com muito medo. A única coisa que eu pensava era, e aí? E se não fosse armado? E se eu não estivesse aqui? Pois é. E se fosse uma menina de 12 anos? E se fosse uma menina de 11 anos? E aí eu ficava puto. E o Rude, o produtor do lado, todo mundo, o Fabrício, o Câmara, que inclusive eu sempre faço questão de falar os nomes desses caras, porque sem eles a gente não é porra nenhuma. A artista que está na frente da tela é um merda, é um nada. Quem faz acontecer? O pessoal que está atrás, é o pessoal que não dorme, é o pessoal que se fode para batalhar, é o pessoal que faz a pauta. Não sei o que é se, a gente trabalhava em conjunto. Mas em muitos outros produtos, o bonitão só chega lá, fala e vai embora. Então não sei o que é se, a gente via que os caras se fodiam mesmo para fazer aquilo. E os caras me segurando, falam, não vai fazer nada. Se chegar, você não pode encostar. A gente não pode prender o cara, senão a gente perde a razão. Você tem que só conversar com o cara, indagar por que o cara está fazendo ali, o que o cara está fazendo, o que o cara veio fazer, se ele sabia a qualidade da menina. Então, quando o cara chegou, eu vi, eu entrei. Tem isso no YouTube, se quem quiser for ver, tem matéria. Qual que é o título? Cara, tem vários canais que uparam. Eu acho que tem um, que é o Mirc, M-I-C-R-040, que ele upou a matéria inteira, completa. É CQC, prende pedófilo, 2014 ou 2015. Foi muito pesado, porque, cara, eu vi esse cara chegando, entrando. A cara do cara, quando ele me viu, ele cagou nas calças. Ele saiu correndo. E, por uma sorte do destino, o cara estava tão nervoso que ele não entendeu que, para abrir o portão para a rua, ele tem que clicar aqui para abrir. Então, ele tentava abrir, e eu não podia prendê-lo. Eu fui, cara, calmamente, andando. Tá, 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 barulhinho da sola do sapato batendo no chão. E o maluco suando geladaço. Ah, e aí, o que você estava fazendo aqui? O que você veio fazer? Não, eu não vim fazer, eu não sabia, eu vim só ver. Eu não sei explicar, porque aquilo foi me dando mais raiva, foi me dando vontade de dar um soco na cara. Foi me dando uma vontade de dar um soco na cara do filho era puto. Caralho, eu não sei se tem esse sangue frio aí, não. Cara, a gente tinha que ter. Juro, a gente foi, a gente era, a gente tinha uma equipe muito foda para segurar a gente, porque a gente tinha que ter. Porque se eu encosto no cara, se eu prendo, se eu não deixo sair, o cara entra com o processo, a gente perde, está fodido. Entendeu? Então, tem que ser muito uma coisa feita, tipo, tranquilo, não estou te prendendo, estou te perguntando. É um programa jornalístico, eu posso te indagar, eu posso te perguntar, eu posso entrevistar você. Então, eu não estou fazendo nada fora da lei, não estou cometendo nenhum crime diferente de você. Que se fosse de verdade uma menina de 12 anos, você obviamente cometeria. E o cara começou, não, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho esposa. E aí eu fui ficando mais puto. Foi ficando, cara, bem pior. Pior, né? O cara estava só... Caralho, que doideira. Aí o cara... Eu sou babaca pra caralho mesmo. Mesmo, é tipo isso. Aí o cara bateu, abriu a porta, saiu. Nessa que o cara saiu, o produtor virou rude e falou, falou, não fala a palavra pedófilo. Não fala. E eu sem entender, eu falo, você vai ficando, porra, porra, Rude, por quê? Por que que não pode falar? Ele falou, se você falar pedófilo, pode ter... Qual é o nome? Quando as pessoas vão... Linchamento. Linchamento. Se as pessoas lincham o cara, a gente está fodido também. Que a gente incentivou isso. Incentivou. Aí o cara ouviu. Aí o cara cresceu. O cara cresce. Você não pode. Você não pode. Aí eu falei, ah... Aí eu comecei a falar baixo. Ah, eu não posso falar que você é pedófilo. Porque ninguém pode ouvir que você é pedófilo. Então eu vou falar... Eu falava normal. Então eu vou falar baixinho que você é pedófilo. Só que a gente já tinha pedido uma viatura pra estar ali perto. Viatura viu. Viu o cara. Tem vídeo. O cara entrando na casa. O cara virando... Tem vídeo da menina falando, eu vou só tomar um banho, tá? Ele falando, ah, quer a companhia? Vou estar aqui. Então teve tudo. O cara foi pra uma delegacia. E aí teve que ser resolvido lá. E aí eu fui pra uma delegacia. Caralho. Foi muito louco. Foi muito nervoso. E não foi só essa matéria. A gente fez uma saga. A gente pegou crianças com o pai. Eu virava pro pai e falava, antes de ter esse quadro no Fantástico, a gente falava, você quer ver se sua filha vai atender ou não o meu chamado? Ele, ah, acho que não. Falei, então tá bom. Conversava com a filha uma semana. Tá, 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 tá. O produtor, o repórter vai ser o produtor, ficava uma semana conversando, ah, vou passar na sua casa hoje. Desce aí, vou levar uma bala pra você. Vou levar um presente. A criança descia. Era tipo, quando eu via a criança eu não sabia o que falar. Falava, meu Deus, por quê? Eu ficava imaginando o quanto a gente tá frágil nesse mundo, né? O quanto se um cara quiser prejudicar, fudeu, né? E com esse clima pesado a gente começa o Flow Podcast, galera.